Jornal da Manhã. Geral seiscentos e noventa. O futebol brasileiro em destaque para Ijuí região. Oferecimento. Posto do Ganso, tradição e qualidade, agora bandeira Shell. Geral seiscentos e noventa. Apresentação Alex Franz. O São Luís de Ijuí está definido para o primeiro amistoso da temporada contra o Concórdia na próxima sexta-feira em Santa Catarina. No treino de hoje, o técnico Paulo Henrique Marques comandou atividades técnicas e táticas, além dos trabalhos físicos na Fonte Ijuí. O time para iniciar o primeiro amistoso tem Jonathans, Maicon, Tayroni, Talerme e Márcio Goiano, Rudiero, Jefferson, Priu e Luiz Carlos, Caetano, Michel e Éder. Este foi o time utilizado pelo comandante Robro. O elenco trabalha em dois turnos amanhã e quarta-feira pela manhã os jogadores vão para o estádio 19 de outubro. À tarde, queinos no campo da Imasa. O lateral esquerdo do São Luís, Márcio Goiano, fala que no geral 690 avalia a pré-temporada do Robro e Juiense. Boa noite. A preparação está sendo muito boa, né? Onde estamos tendo todas as condições de trabalho para para uma parte física, para uma pré-temporada. Então, acho que nosso grupo assimilou bem o que o professor pediu. Então, acho que temos tudo para fazer um grande campeonato gaúcho e colocar o São Luís onde sempre teve, sempre onde mereceu estar. Agora, Márcio, como é que você faz aí uma avaliação do grupo de jogadores do São Luís? Como é? São nove jogadores remanescentes da divisão de acesso. Como é que foi a recepção aí para vocês que vieram para a temporada 2018? A recepção foi muito boa, né? Eu acho que o grupo que foi campeão aqui no acesso recebeu a gente muito bem, né? E junto com eles, o nosso grupo, né? Se entrosou bem aqui na Fonte de Juiz, então acho que agora o São Luís só tem a crescer. Você é um jogador bastante experiente, né, Márcio? E o ano passado defendeu, no gauchão passado, defendeu as cores do Caxias nesse formato. Como é que se disputa esse campeonato com doze equipes apenas, dois são rebaixados, classificando oito? É um campeonato difícil, né? Um campeonato curto, então onde as equipes têm que entrar bem na competição, não pode deixar para recuperar no meio da competição. Então acho que o São Luís está indo num caminho certo e pode ter certeza que vamos fazer uma grande campanha. Fisicamente, Márcio, como é que você está? A gente percebeu que você se apresentou um pouco abaixo dos demais jogadores, né? Como é que você se sente hoje? Hoje eu já estou, né, quase a 100%, né? Estou trabalhando aí, às vezes, um pouco a mais, mas isso já, antes de começar o campeonato, já vou estar 100% para ajudar o São Luís. Este, Márcio Goiano. Hoje, o Departamento de Futebol do Rubro anunciou a contratação do volante Micael, 24 anos. O atleta estava atuando no Remo do Pará e possui passagens por Aimoré, Lajadense, Boa Esporte, Pelotas, Uberlândia, Passo Fundo e Ipiranga. Micael é atração aqui no Geral 690 e começa falando sobre o desafio de defender o Rubro. Boa noite, boa noite a todos que estão na nossa escuta. É grandeza, né? O São Luís tem um time que tem uma história grande, né? A gente sabe, eu sou todo mundo do Sul, sei muito bem disso. Sei que o clube é sério, que o clube está com um projeto legal. Sei que a gente vai conquistar bastante coisa nesse campeonato gaúcho, se Deus quiser. Agora, Micael, sim? É, eu falando do projeto, né? A minha... A minha... Eu quero que o clube chegue aonde que é para chegar, sabe? Eu estou aqui do lado de Novo Hamburgo, estou aqui do São Leopoldo, e vi toda a conquista do Novo Hamburgo, né? E sei que é possível, né? Então, acho que esse é o seu pensamento, não só nós jogadores, mas sim o nosso setor e o do Pouco, né? Agora, Micael, você, além do E-Volante, você atua como meia também? Conte um pouco das suas características aí para que o torcedor do São Luís possa o conhecer melhor. Então, é... Depende muito do time, né? Eu já joguei de meia centralizado, lá no Rêmen estava usando um pouquinho o maio de volante que chegava mais na frente, no próprio Ipiranga joguei de atacante aberto, então depende muito da característica do que o professor vai querer me utilizar, né? Respeitando todos os meus colegas, com certeza, mas vamos trabalhar forte para se ver tudo certo, né? Agora, como é que você encara uma concorrência no setor de meio campo ali, que tem bastante volantes de qualidade, casos de Rodieiro, Carl, Luiz Felipe, Jefferson Prio, e também na meia, que tem Ronaldinho Gramatense, o próprio Luiz Carlos, como é que você encara essa situação aí, vem para brigar pela titularidade ou apenas para ser o jogador de grupo? Olha, cara, eu acho que todo jogador vai brigar para ser titular, né? Eu graças a Deus, todos os clubes que eu tenho ido, que eu tenho jogado, mas, como se fala, é uma briga só minha, né? É uma briga que nós temos jogadores de qualidade, conheço o Ritual, conheço o Ritual, conheço o Ritual, então eu sei que vai ser uma briga muito saudável, uma briga boa, né? Todo mundo tem qualidade, todo mundo sabe jogar, Então, é respeitar eles, cada um se respeitar para que jogue melhor, né? Que jogue o mais preparado, e que eu acho que também não precisar de todo mundo no campeonato, né? Como é que você apareceu para o futebol, Micael? Então, eu... Eu sou de calabundo, né? Eu tinha meio que largado com o futebol, assim, né? Com 17 anos, eu saí do Inter, e... 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 E vesti de futebol, na verdade. É... Comecei a jogar amador, assim, na minha cidade, e até que eu cheguei numa... Numa final de amador aqui, e o pessoal do M.O.E. vindo jogar, e só vou trabalhar para o nosso M.O.E. E, graças a Deus, eu passei, é... 20 dias eu tive a minha estreia, fiz gol, é... E aí eu subi o cúmulo em 2013, né? E, graças a Deus, tem empalcado aí num futebol bem bom de jogar. É... Eu quero fazer mais história, eu quero fazer história no caminho também. Você fala um assunto bem interessante, né? Você disse que tinha largado o futebol. Por que tinha largado o futebol? Cara, é... Todo mundo sabe que o futebol é hoje em dia muito difícil, né? É muito difícil chegar, tem muitos jogadores, tem muitos querendo ser jogador de futebol, e... No Brasil é muito complicado, né? Pra chegar até o final e ficar, né? É... Eu tinha largado porque... Eu não tinha condições, na verdade, minha mãe e a minha família, eu não tinha condições de... De brincar a minha estadia em Porto Alegre, então eu fui desagiar, estudar, tudo. Mas Deus ainda me deu mais uma oportunidade de estar voltando, né? E eles estavam centralizando o sonho que é jogar futebol, né? E o que que o torcedor do São Luís pode esperar do Mikael com a camisa do rubro? Então, é... Tudo... Onde eu vou, né? O pessoal... O torcedor me pergunta isso, né? Ele não fala... A clara, a determinação, a vontade é o que todo jogador tem que ter, né? É... Isso não vai faltar, acho que a gente pode esperar aqui, né? É... O que o torcedor quiser me utilizar, eu vou estar pronto, se for no escolar, se for de reserva também. Eu quero ajudar, quero ajudar o club, como eu disse, pegar mais longe por cima, né? E o que que você pode falar do técnico Paulo Henrique Marques? Ah, eu nunca trabalhei com ele, mas é... A informação é que é um treinador muito legal, um treinador muito sério, né? Um treinador honesto, disse que o futebol é muito importante. É... Não conheço ele, vou estar conhecendo agora, espero que dê tudo certo, espero que eu possa ajudar também. Perfeitamente. Micael, em nome da Rádio Progresso, agradecemos a sua participação conosco aqui. Até amanhã, então, que você tenha sucesso com a camisa do São Luís. Grande abraço. Grande abraço, muito obrigado a todos. Este é o volante Micael. Ainda sobre contratações, o São Luís tem interesse no meia Elias, que recentemente teve contrato recendido com o Brasil de Pelotas. Clube Jogador tem uma reunião marcada para esta terça-feira à tarde. Geral 690 para Poço do Ganso. Precisou de Gaslig 3333-3382 ou 3333-2010. O serviço especial do Poço do Ganso vai rapidamente até você. Se o pagamento for através do cartão de crédito, a máquina vai junto para facilitar. O Poço do Ganso oferece ainda troca de óleo, lavagem, borracharia, loja de conveniências. Seu carro pede qualidade. Seu carro pede atendimento do Poço do Ganso Bandeira Shell, ou do Comércio, 1.605 em Ijuí. Geral 690. Tudo sobre o principal esporte do país. Tchau, 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 tchau